É galera, pois é, terminou aí agora pouco, Atlético Paranaense 1, Corinthians também 1, e eu acertei o placar, olha só que coisa, acertei, quem diria, eu nunca acerto o placar, dessa vez que eu não falei que seria vitória, eu acertei, 1x1 gol do Kaká, olha só que coisa, acertei o placar e o cara que fez o gol do Corinthians, que coisa né. Só que eu dei o palpite 1x1, porque eu só colocava palpite de vitória, 1x0 aqui, 1x0 ali e nunca dava vitória, então eu pensei, ah, eu vou arriscar 1x1, vai que vence dessa vez, não, eu acertei o placar, e acertei o jogador que fez o gol, olha só que coisa, e Kaká, dessa vez você conseguiu fazer o gol do lado certo, oh, né, é bom fazer gol a favor de vez em quando né Kaká, Ó, fazer 2 gols contra em 2 jogos seguidos, não ajuda o time né Kaká, ó, fazer gol do lado certo é bom de vez em quando né, pois é, ele conseguiu, ai galera, bom, vamos falar aí dos destaques aí do jogo né, vamos começar pelo Matheus Donelli, né, que assim, na minha opinião, o Donelli fez mais um jogo seguro, não teve culpa no gol que sofreu, novamente não teve, certo, e assim, eu sei que muitos de vocês podem falar pra mim assim, Ah, Fábio, o Donelli não me passa confiança, não sei o que, beleza, eu até entendo, o Donelli tem muito o que se provar ainda, muito o que se provar, né, mas sei lá, eu acho que ele foi bem seguro, hoje, se posicionando bem no gol, encaixando muitas bolas né, tem goleiro que adora fazer defesas espalhafatosas, espalmar a bola, olha só como eu defendi, coisa e tal, tem muito goleiro que gosta de se achar, né, mas... Mas o Donelli, cara, ele encaixando a bola, se posicionando certinho, cara, eu adoro isso no goleiro, sabe, encaixando a bola, não dando rebote, eu gosto muito disso, em um goleiro, e o Donelli também pegou uma defesa cara a cara no segundo tempo, né, que tava 1x0 ainda, se o Atlético faz o segundo, já era, acabou o jogo. Então, pra mim, o Donelli foi seguro hoje, eu só não concordo, quando vem alguns torcedores e fala, ah, o Donelli é um goleiro, chama gol. Ah, gente, desculpa, mas eu acho um argumento tão ridículo, sabe, falar, ah, ele chama gol, como se ele tivesse culpa das bolas indefensáveis que ele toma, sabe. O gol contra o Inter foi mérito do cara que chutou, o gol do Atlético Paranaense aí, do tal do Christian, foi mérito do cara na cabeçada, acabou. Entendeu? Aí falar, ah, o Donelli chama gol, como se fosse culpa dele, as bolas indefensáveis ele não conseguia pegar. Ah, mas o Cássio, ele pegava muitas bolas indefensáveis, porque era o Cássio, cara. O Donelli não era o Cássio, gente, o Donelli não é o Cássio, entendeu? Mas assim, o Carlos Miguel, ele não jogou agora nesse jogo, porque ele acusou Dorzinha no tornozelo, né, Carlos Miguel? Dorzinha no tornozelo, tá, Dodói, tornozelo? Tá, Carlos Miguel, vai pro inferno, vai. Vai pra Inglaterra e que se dane na Inglaterra, Carlos Miguel. Dorzinha no tornozelo? Vai pro inferno, Carlos Miguel. E que você nunca mais jogue com a camisa do Corinthians, Carlos Miguel. Pelo amor de Deus, Dorzinha no tornozelo, vá pra merda. E assim, gente, a partir de agora, eu voto pra gente apoiar o Donelli, cara. É isso, vamos apoiar o Donelli. Ah, o Donelli não é tão bom quanto o Cássio, tão bom quanto o Carlos Miguel, beleza. Ele pode não passar confiança pra muitos torcedores, tranquilo. Mas vamos apoiar o moleque. Vamos torcer por ele e vamos ver o que dá. Vamos ver se ele dá conta do recado, vamos ver. Entendeu? Se ele não der conta do recado e o Corinthians quiser contratar um goleiro decente, né? Porque não adianta nada contratar um frangueiro pro lugar do Donelli. É melhor deixar o Donelli mesmo, né? É melhor deixar o Donelli. Então, se o Corinthians quiser contratar um goleiro que chegue pra jogar, mas um goleiro decente, beleza. Mas por enquanto, vamos deixar o Donelli aí, vamos dar sequência pra ele, vamos torcer, vamos apoiar ele, vamos ver o que dá. Certo? Vamos ver o que dá. Se ele corresponder, ótimo. Ganhamos um baita goleiro aí. E é isso. Vamos no momento torcer pelo Donelli e ver o que acontece, né? Então, é isso aí. Bom, vamos falar de outros jogadores aqui. Rodrigo Garro, cara. Já tem alguns jogos que ele tá me irritando, Rodrigo Garro, cara. Hoje ele bateu umas faltas, cara, mó nada a ver. Tirando a falta que saiu o gol do Kaká. Sabe, tem umas bolas também que o Garro parece que recebe, sei lá, com uma moleza no corpo. Sei lá, não sei explicar, cara. O Garro não tá agradando, cara, nos últimos jogos. Não tá. Aí tem outro lá, o Coronado, que entrou no seguro-tempo. Mano, o Coronado segura demais a bola, gente. Ele é muito fominha, sabe? Pô, tem muitos momentos que o jogador tá passando do lado dele, sabe? Em boa situação, ele não toca. Ele vai e quer resolver a jogada sozinho, sabe? Então, assim, o Coronado tá muito fominha, cara. Muito fominha. Não tô gostando muito dele. Eu sei que ele é bom jogador, ele já demonstrou isso. Mas, cara, Coronado, seja menos fominha, cara. Entendeu? É isso, cara. É o que eu penso do Coronado. Pedro Raul, nulo. O Pedro Raul é aquele atacante que fica dentro da área, esperando a bolinha chegar no pezinho dele pra fazer alguma coisa. Senão, ele é nulo em campo. Foi o que aconteceu hoje. A bola não chegou no pezinho dele, ficou nulo em campo. Não fez nada. Mosquito, uma mula. Não faz nada. Tanto que saiu no intervalo. Wesley, mais um jogo do Wesley, sabe? Meio sumido. Foi de novo bem marcado. O que mais aí? Breno Bidon. Ele até fez umas jogadas boas ali, mas, sei lá, eu acho o Breno Bidon, às vezes, meio perdido dentro de campo. Não sei explicar. Mas, às vezes, eu vejo ele meio perdido. Meio que não sabendo se ataca, se defende, sei lá. Eu não sei se vocês enxergam mesmo que eu, mas eu enxergo, às vezes, o Breno Bidon meio perdido. Tudo bem. Ele é jovem. Ele é uma promessa ainda. Ainda tem muito o que aprender, etc. Mas, né, é o que eu enxergo do Bidon. Enfim. Dupla de zaga hoje. Cacá e Caetano. Assim, né? Cara, não é uma dupla de zaga que passa segurança, cara. O gol que a gente sofreu hoje, o cara cabeceou no meio dos zagueiros, mano. Não dá pra dizer que é uma zaga que passa confiança, cara. O nosso melhor zagueiro é o Félix Torre, gente. E ele tá na seleção equatoriana. Jogando a Copa América. Enfim. Ai, meu Deus do céu. E, bom, galera. Avaliando o desempenho do time hoje. É assim. Eu achei o desempenho hoje um pouco melhor do que foi na quarta. Até porque na quarta eu notei o Corinthians completamente desinteressado com o jogo. Parecia que os jogadores queriam estar em outro lugar. Não jogando ali com a camisa do time que paga o salário deles. De vez em quando não é paga, né? Enfim. Totalmente desinteressados contra o Inter. Hoje, eles demonstraram vontade, interesse no jogo. Claro, eles têm muita limitação. O time tem muita limitação. O time não é organizado. Não é. Tanto que é frágil defensivamente. O time não é organizado como deveria ser. Certo? O time tem muita limitação. Muita. Não só técnica, como tática também. A gente percebeu isso no jogo hoje. Mas demonstrou pelo menos um pouco mais de interesse, né? Tentou ser mais competitivo. Tentou enfrentar melhor o adversário. Tanto que conseguiu empate aí no final. Mas a gente tem muita limitação. No elenco. No time. Temos desfalques. O Fagner está fazendo falta na lateral direita. O Breno Bidon. Que por mais que ele até faz os bons lances de vez em quando. Não era para o Bidon estar aí. Era para o senhor Maicon estar jogando. Mas onde é que está o Maicon? Ah, é. Ele machucou a perninha. O Maicon machucou a perninha. Aí fica difícil. O Rodrigo Garro não veio jogando bem nos últimos jogos. O Coronado é meio fominha. Enfim. O time está enfrentando essas dificuldades. E assim, galera. Agora são 11 jogos e uma vitória. 8 pontos. 18º colocado. Está difícil. Temos que voltar a vencer. O empate hoje. Deu um certo alívio porque conquistamos um ponto? Beleza. Mas era para ter vencido. Até para compensar a derrota para o Botafogo em casa. O empate com o Atlético Goianiense. Que estava vencendo de 2x0 e tomou um empate. Era para ter vencido hoje. A gente precisa urgentemente vencer. Aí o próximo jogo é em casa contra o Cuiabá. E aí? É em casa contra o Cuiabá. Depois, se não estou enganado, é a porcada no Allianz. Cara, contra o Cuiabá, gente. É imperativo vencer. Mas o Cuiabá não é qualquer um. Meteu 5 no Fortaleza. Ganhou do São Paulo no Morumbi. Então, não sei, gente. A gente precisa muito voltar a ganhar. Enfim, espero que essa vitória venha no próximo jogo, gente. Porque está difícil a nossa situação. Está difícil. Daqui a pouco os times acima da gente vão começar a desgarrar. Vão somar pontos e a gente fica para trás. Está difícil. Mas, enfim. 1x1. Acertei o placar. E assim, eu não queria ter acertado. Eu preferia a vitória. Claro, mas, enfim. Acertei o placar. Acertei o jogador que fez o gol. E, pelo menos, não perdeu. É isso. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Não tem mais o que se comentar. Pelo menos, não perdemos o jogo. Paciência, né? Somamos um pontinho aí. É isso. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo. Beleza? Tamo junto. Valeu. É nóis. E vai, Corinthians, quando Deus quiser.